Pode soltar Vamos fazer uma festinha, hoje cê cola na minha Fica a bondade, convido as amigas, no final cê sabe tem voadinha Bebê, tem que cê gosta dessa vida que nós toca Sei que cê molha a calcinha, eu rindo minha nova Calma ou parou e analisa Cê vai me ter só por um dia Porque depois eu vou ter que acelerar Minhas respostas não esperam, eu não posso falhar E nem pensar em perguntar se depois vou voltar Eu sou da rua e vou ficar por lá Eu sou da rua e vou ficar por lá Coração bandido Calma ou amor, não se ilude comigo Que depois eu vou ter que dar perdido Que depois eu vou ter que dar perdido Coração bandido Calma ou amor, não se ilude comigo Que depois eu vou ter que dar perdido Que depois eu vou ter que dar perdido Mais um marroquino, aquele do fim Gostosa muito elegante com esse vestido Muito abusada, vice revoada MD na água faz ela chapar Meu coração é bandido Menor sem compromisso No pescoço maciço No peito crocodilo Ela gosta disso Não nega pra ninguém Sentando no bico Pa' tropa do bico Pa' tropa do mante Tava forando lasse Fumando essa parede Hoje é que ela desanda Hoje é que ela desanda E quebra minha cama Vai desce piró Vai desce piró Meu coração é bandido Menor sem compromisso No pescoço maciço No peito crocodilo Ela gosta disso Não nega pra ninguém Sentando no bico Pa' tropa do mante Tava forando lasse Fumando essa parã Hoje é que ela desanda E quebra minha cama Vai desce piró Vai desce piró Ah, tá com a tropa do G Hoje vai ser só prazer Dentro da Audi TT O que tem a oferecer Pau e água pra tomar dia D Os vandoleiro tá assim mesmo Já vi ano contando o vento Já foi chuva na vida sereno Hoje é arco-íris Minha estrela brilhar Gritando mais que sabia Me lido que tratou Eu que tô no comando Na garupa ela quer montar É raspar o cabelo No grafateando Então calma Refuata lá Na praia com as madame As mantracas Que pagada Que prata de rustita Mas pra nós pede rá Giro de bacana Os preto tá jogado Estado de São Paulo Diferenciado O baile em pó Com a vitrine Só gostosa Os menor pé na porta Ela gosta De pagar de valiosa De tá com o caduco GP na store Giro de bacana Os preto tá jogado Estado de São Paulo É diferenciado O baile em pó Com a vitrine Só gostosa Menor pé na porta Elas gostam De pagar de valiosa De tá com o caduco GP na store Barre